Eu tô aqui com meu amigo prefeito Vagão de Leme. Leme é uma cidade que me traz maravilhosas recordações, o melhor misto quente do estado de São Paulo no Imperial. E vou dizer mais uma coisa, ele veio aqui num dia de chuva, de muito trânsito na estrada, deixou suas enormes responsabilidades no município de Leme, pra vir aqui fazer pedidos objetivos na área da educação e na área da saúde. Eu vou, Vagão, vou pra Brasília, vou buscar o que você me pediu, você veio aqui com o seu secretário da Saúde, Gustavo. Nós vamos aqui solicitar, sim, equipamentos de raio-x, ambulância. E na área da educação, você quer me dar alguns detalhes aqui pra gente gravar da escola, que eu vou procurar diretamente o secretário José Renato Nalini numa pauta bem específica. Faz praticamente 12 anos que há necessidade de escola do estado, né? Inclusive, há três anos, já com uma demanda judicial, o estado tá tendo que pagar ônibus pra poder transportar essas crianças. Então, é uma necessidade muito grande do município nova escola do estado. E conto com a ajuda de você. aqui é uma reunião objetiva pra buscar realmente o resultado necessário à população de Leme. Fico feliz e tenho orgulho do prefeito de vocês. É um prefeito batalhador idealista que merece essa confiança depositada. Vagão, enorme prazer te receber aqui.